Olá, boa tarde. O repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. A proposta que estabelece um teto para os gastos públicos foi discutida nesta terça-feira no Palácio do Planalto. E é para lá que a gente vai conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações sobre esse debate. Olá, Paulo. Olá, Zé Luiz. O presidente Michel Temer se reuniu com líderes partidários no começo da tarde aqui no Palácio do Planalto. Um deles, o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, conversou com os jornalistas depois do encontro. Segundo o deputado, o presidente Michel Temer pediu nesta reunião empenho da base aliada para aprovação da proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. O deputado também apresentou um cronograma. O relatório do deputado Darcísio Peronde deve ser votado na comissão especial que trata do assunto nesta quinta-feira e em primeiro turno no plenário da Câmara dos Deputados na próxima segunda-feira, 10 de outubro. Já a votação em segundo turno, também no plenário da Câmara dos Deputados, deve ocorrer no dia 24 deste mês. Este cronograma já havia sido antecipado pelo ministro da Secretaria de Governo, Geddel Veira Lima, na semana passada, depois de uma reunião no Palácio da Alvorada entre o presidente Michel Temer e ministros e líderes de partidos da base aliada do governo no Congresso Nacional. O deputado Paulinho da Força também disse que nesta reunião, nesta tarde aqui no Palácio do Planalto, foi discutida a reforma da Previdência Social. O governo só deve enviar, segundo o deputado, o texto da reforma ao Congresso Nacional depois da votação em segundo turno da PEC do teto de gastos, ou seja, no fim deste mês. E antes disso, o presidente Michel Temer fará uma série de reuniões. A primeira já está marcada, segundo o Paulinho da Força, vai ocorrer na semana que vem, na terça-feira, dia 11 de outubro, no fim da tarde, aqui no Palácio do Planalto. O presidente vai se reunir com as centrais sindicais para discutir o texto da reforma. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo Laçalva, pelas informações ao vivo. Foi divulgado hoje o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio 2015 por escola. E apesar das notas dos alunos terem melhorado na redação e nas ciências humanas, nas outras áreas do conhecimento, o desempenho piorou. O ranking das escolas também foi apresentado. Faltando cerca de um mês para o Enem, cada minuto é precioso para os estudantes. A gente está num cursinho que a Secretaria de Educação do Distrito Federal ofereceu, que ele tem uma duração de 10 horas no sábado, e por fora, umas 4 horas por tarde, porque como a gente está de manhã na escola, eu estudo à tarde em casa. Na semana, eu estudo de 3 até umas 9h30, mais ou menos, que é o horário que eu estudo umas 3, 4 matérias por dia. Larissa fez a prova do Enem em 2015. Com a nota, ela garantiu vaga no curso de Medicina em uma instituição de ensino superior pública em Brasília. Através do Enem, que muitas portas são abertas, e principalmente se você tem um sonho, basta se dedicar que pelo Enem você consegue sim alcançá-lo, independente da faculdade que você queira. 1 milhão e 200 mil alunos fizeram a prova do Enem em todo o país no ano passado. São considerados os estudantes que realizaram as 4 provas objetivas e a redação e tiveram nota maior que zero. O desempenho dos alunos na redação foi melhor do que em 2014. O mesmo foi verificado no caso das ciências humanas. Nas outras áreas de conhecimento, as médias caíram de um ano para o outro. O nível socioeconômico contribuiu para o desempenho dos alunos. Quanto maior o nível, maior a média. E o tamanho da escola fez diferença. As maiores médias foram registradas nas menores escolas. A formação dos professores também influenciou as notas. Aqueles que têm formação superior na mesma matéria que dão aula formaram alunos que alcançaram médias maiores. O resultado do desempenho sozinho, ele não possibilita uma classificação das escolas. Nós temos que compreender este desempenho no conjunto desses fatores que o determinam. Acabamos de falar que o nível socioeconômico é um fator determinante para o aluno ter sucesso. Não que a escola não seja. Tanto é que o outro fator é a formação adequada do professor. Na média geral do Enem 2015, as dez primeiras escolas são particulares, sendo a maior nota no estado de São Paulo. Já entre as públicas, a maior média foi em uma escola técnica em Minas Gerais. Os resultados do Enem por escola foram divulgados pelo Ministério da Educação. Para o governo, o resultado é mais uma justificativa para as mudanças anunciadas para o ensino médio. Isso revela a enorme desigualdade do ensino médio brasileiro. Mais uma vez, reforça a proposta de reforma do ensino médio, a urgência da reforma. Muitos aí alegam que a proposta pode aumentar a desigualdade. Ao contrário, a reforma vai promover maior equidade na oferta do sistema. A lista completa, com o ranking das escolas, você acessa na página do Inep na internet, portal.inep.gov.br. Começou a temporada de chuvas em várias regiões do país. Por isso, é preciso voltar a atenção aos possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. É hora de ficar ainda mais alerta no combate ao mosquito Aedes aegypti. No Rio de Janeiro, a população já está de olho. Não deixar a água parada, os ralos tampados, entendeu? Se tem alguma coisa assim que possa ficar água presa, eu procuro manter virado, entendeu? Isso. Eu cuido para que não age nem nas plantinhas, fique água sobrando. Esta advogada já teve dengue três vezes e promete que não vai mais dar chance para o mosquito. É bem severo, é bem ruim, né? Você fica mal, bem abatido. Não, de novo não, é terrível. De acordo com o Ministério da Saúde, só no estado do Rio de Janeiro foram registrados 72 mil casos de dengue entre janeiro e julho deste ano. 12 mil a mais que no mesmo período do ano passado. Os especialistas alertam que as vistorias dentro de casa devem ser feitas o ano inteiro e nos locais menos óbvios. Tem que lembrar que o Aedes é um mosquito oportunista. Ele vai olhar aquele espaço diferente de você. Para ele, qualquer ponto de acúmulo de água é uma potencial maternidade, digamos assim. Então, a minha recomendação é olhar com olhos de mosquito, procurando no espaço onde que vai acumular água, onde que pode vir acumular água, independente de ele ter uma função para você ou não. A outra coisa é que a gente olha a nossa casa e esquece do entorno. Às vezes você tem o buraco do elevador, quando você mora no prédio, ou a bandeja do ar-condicionado, que fica para o lado de fora. E mesmo só tendo oito anos, o Júlio César já sabe que não dá para vacilar com o mosquito. Na minha casa não tem dengue nenhuma. Por quê? É isso aí, tem que fazer como o Júlio César. E as chuvas também aumentam o risco de acidentes. Aqui no Distrito Federal, o Detran orienta os condutores a redobrarem a tensão, reduzirem a velocidade, aumentarem a distância do veículo da frente e usarem o ar-condicionado para melhorar a visibilidade. O alerta serve não só para quem mora aqui, mas para todas as cidades em que já está chovendo. Então, fique atento na hora de dirigir. E assim nós terminamos esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.